E aí galera, quem fala é Jonatas Versolato e hoje nós vamos ver o Toyota Bandeirantes a partir de 25 mil reais, pois é, no precinho para vocês. Gente, já peço para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, deixa o dedão no like e compartilhe. De repente um amigo seu está ali procurando uma Toyota Bandeirantes e você apresenta para ele os anúncios, beleza? Beleza? Gente, quero avisar vocês que nenhum dos anúncios é do canal, portanto tem que tomar cuidado com os golpes da OLX. Então, é aquelas três dicas básicas de segurança que eu falo nos meus três canais. Não dê dinheiro adiantado, certifique-se onde está o veículo e se for fazer a compra leve um mecânico de confiança, beleza? Dito isso, vamos para os anúncios! Em primeiro lugar nós temos a Toyota Bandeirantes, que está localizado no município de São Paulo, São Paulo capital, obviamente. Ele pede o valor de 25 mil reais, vamos ver as fotos. Bom, aqui logo de cara a gente vê que tem uma coisinha para fazer na funilaria aqui, no paralama, né? O restante ele mostra o motor, a carroceria é de madeira, vamos ver aqui o pneu, a única foto que dá para ver do pneu mais de perto. Acredito que esteja ok, mas vamos ver aqui o que ele diz na descrição. Direção hidráulica 4x4, carroceria de madeira, pois é! E vamos para a próxima Toyota Bandeirantes, o próximo anúncio! Em segundo lugar nós temos a Toyota Bandeirantes, que está localizado no município de Uberaba, Minas Gerais. Ele pede aqui o valor de 40 mil reais, vamos ver as fotos. Aparentemente impecável, carroceria de madeira, com pneus aparentemente novos, a parte interna também ali estofado está impecável. Está bem bacana mesmo essa Toyota Bandeirantes. Também o valor, também está legal, né? Vamos ver aqui o que ele coloca na descrição. Toyota Bandeirantes, 1991, carro extra sem detalhes, sou o segundo dono, já estou com ela há 19 anos, interessado em chamar no ATS acima. E vamos para o próximo anúncio! Em terceiro lugar nós temos a Toyota Bandeirantes, ano 84, que está localizado no município de Areal, Rio de Janeiro. Ele pede aqui o valor de 26 mil reais, vamos ver as fotos. Bom, apenas três fotos aqui da Bandeirantes. É, carroceria de madeira, toda amarela. É, dá para ver a parte da carroceria por dentro, a parte frontal e a lateral. Eu vejo aqui um pontinho de ferrugem, não sei se tem mais, tá? Não dá para ver direito, porque as fotos estão de longe. Mas aparentemente ela está apta aí, né, para o trabalho, né? Vamos à descrição. Vendo o Toyota Bandeirantes, 4x4, funcionando o motor MB608. Falar com o Leonardo, depois ele já passa o contato. E vamos para o próximo anúncio! Em quarto lugar nós temos a Toyota Bandeirantes, 1978, 4x4. Está localizado na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pede o valor aqui de 27 mil e 900 reais. Bom, apenas... Ah não, tem mais fotos, achei que tinha uma foto só. É, vamos lá. É, está no chassi aqui, parte interna está ok. Motor, bacana. Deixa eu ver se dá para ver alguma coisa dos pneus. Os pneus aparentam estar ok. Vamos ver aqui a descrição para a gente entender melhor. Vendo o Toyota Bandeirantes, 1978, 4x4, diesel, caçamba longa. Veículo está com todos os fluidos trocados, freio todos novos, cilindros de rodas, sapata de freios e cilindro mestre novos. 4x4 está sem o cardan adianteiro, porém todo o restante está ali. Tem uma estrutura de ferro que fiz para colocar nela e vai junto com a compra. Está com pneus grandes, 265, 75 e 16. Vai com dute em branco para o próximo comprador. Aceito troca sob avaliação. Está andando e parando sem problemas. Algumas coisas para fazer por ser um carro de 1978. Dá para ver nas fotos. Pois é, mas vamos para o próximo anúncio. Em quinto e último lugar nós temos a caminhonete Toyota Bandeirante. Está localizado no município de São José dos Campos, em São Paulo. Ele pede valor aqui de 30 mil reais. Vamos ver as fotos. Temos apenas duas. Ela está na cor vermelha. Não dá para ver aqui, né? Essas duas fotos, duas fotos da lateral. Nenhum ponto de ferrugem. A caçamba é de madeira. E os pneus aparentemente ok. Vamos à descrição. Vende ou troca por carro. Moto, vaca de leite. Ou... Moto ou vaca de leite. Está com tração 4x4 desligada. Não sei se funciona. Comprei assim. Está sem cardã da tração. Restante tudo ok. Tudo original. Motor Mercedes. Câmbio 4 marchas. Caixa seca. Direção mecânica. Ano 78. Documentos no meu nome. E placa Mercosul. Só vou negociar via zap. Vou fazer chamada de vídeo. Já veio dois compradores de mais de 100km por trote. Muito difícil anunciar no LX. Só vou negociar depois de falar no zap. Aí ele faz uma crítica básica com a LX. Não era para eu ter lido isso. Mas tudo bem. É isso aí, gente. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter visto todos os anúncios. Por hoje é isso. Gente, quero agradecer a você aí que se inscreveu. E você ainda que não se inscreveu. Se inscreva. Se inscreva. Deixa o dedão no like. E compartilha aí para os seus contatos. De repente tem alguém procurando aí uma caminhonete. De repente está procurando uma Toyota Bandeirante. E pode fazer um bom negócio aí pela LX. Beleza? Gente, relembrando vocês que eu tenho mais dois canais, tá? Eu tenho o Jônatas Caminhões e tenho o Jônatas Tratores. Então você que aí de repente é caminhoneiro. Você aí que trabalha com agro. Mexe o tempo todo com tratores. Pode se interessar no conteúdo. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês entrar. E também se inscreverem. Eu acho que vocês vão curtir. Beleza? Outra coisa que eu vou pedir para você. Deixa aqui o seu nome, né? Nos comentários, deixa o seu nome, o seu município e o seu estado. Que em um próximo vídeo eu faço um vídeo mandando um salve para você. Tá bom? Nossa, eu estou caguejando todo aqui. Deixa eu ir embora. Gente, muito obrigado por tudo e bons negócios! Pessoal, então você ficou interessado em um caminhão ou uma caminhonete. E você quer entrar em contato com um vendedor. Como que eu faço, Lucas? É muito simples, tá? Digamos que você esteja no seu celular. Você vai estar clicando no canto direito aí, ó. Nessa setinha. Após você apertar ali, pessoal, vai abrir essa tela aqui, que é a descrição. Vai abrir a descrição do vídeo que eu sempre falo para vocês. A gente pode observar que a gente está vendo uma S10. A S10 está com o número 04, correto? Ou seja, a gente vai vir aqui na lista, que todo vídeo eu posto essa lista. Que vai do 1 até o 5. Então, a gente vai vir aqui, ó, 04, vai estar no caso DF.olx, porque todos os anúncios são da OLX. Então, você vai clicar nesse 04, no link ali. Vai abrir uma nova página aí no seu celular. E você vai ver aí que vai estar na OLX. Aí, para você entrar em contato com o vendedor, você vem em chat, né? Vai aparecer esses negócios de político, de que é normal. Você vem em chat, tá? Aí vai carregar um pouquinho, isso é normal. Aí vai mandar você entrar com a sua conta do Facebook ou qualquer coisa. Aí vai abrir um chat ali. Aí ali você conversa com o vendedor, beleza? Geralmente, você já consegue ver a descrição do anúncio aqui, que fala. Você consegue ver o título, o valor. E se você ficar interessado, você entra pelo chat. Vale lembrar para você seguir as dicas de segurança. Não dê dinheiro adiantado. Verifica o lugar que você vai visitar o veículo. E leve o mecânico de confiança, beleza? Infelizmente, na OLX está tendo muitos golpes. E a gente tem que ficar esperto para a gente fazer tudo certinho. Para não ser enganado e dar tudo certo na compra, beleza? Fiquem com Deus. Que Deus possa abençoar os planos de vocês. E dê tudo certo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.